Parece que cada vez mais a gente vive um processo onde a medicalização e a compulsão são uma forma de válvula de escape dessa falta de sentido do mundo. O que é demais, nunca é o bastante, e a primeira vez é sempre a última chance, porque, afinal de contas, hoje a gente vive um processo de transitoriedade, intensidade, velocidade, onde parece que todas as experiências aparecem efetivamente como uma única alternativa, sempre. Então tudo tem que ser vivido intensamente, agora, rápido, onde parece que qualquer coisa que passa você perdeu uma experiência e as pessoas cobram isso de você o tempo todo. Você não sabia disso? Você não foi em tal lugar? Você não viveu tal coisa? Você não sentiu isso? Então parece que cada vez mais somos produzidos para sermos colecionadores de experiências compulsivamente repetidas, onde parece que isso, essa maneira de viver sempre intensamente em novas experiências, com fluidez e transitoriedade, na velocidade que é própria ao cenário contemporâneo, cada vez mais conspira para que não pensemos sobre os problemas. E isso é o último elemento. Ninguém viu onde chegamos. Nós, os assassinos, estão livres, mas nós não estamos. Nós estamos cada vez mais aprisionados a esse mesmo mecanismo.